Tô tag de volta e a gente vai jogar melhor neste episódio Pode acreditar, treinei, estou melhorando, estou seguindo as dicas de vocês dos comentários E juntos, não é somente eu controlando o controle Mas vocês me dando as dicas, iremos transformar esse Grêmio em Multicampeão Neste ano de 2024 E purizadas, se vocês querem jogar também o UFC Com tudo atualizado, times brasileiros, Libertadores, Champions League Na verdade isso aí já tá atualizado, mas com tudo completinho Galchão, com o Prato Paulista Vai na FIFA Mania News, o link vai estar na descrição e no comentário fixado Vai lá e garante o teu pra te jogar no PC e ir bem bravo Beleza? Bora lá, lembrando que todos os vídeos aqui são feitos em live Todos, todos, todos feitos lá na twitch.tv barra no tag foot E gurizada, vamos que vamos pra mais um episódio E vamos ver nossa situação, porque nossa situação não está muito bonita, né cara? Inclusive a gente tá passando umas vergonhas aí Mas no Brasileirão estamos controlados Estamos controlados Sétimo colocado de seis partidas ganhamos três Empatamos uma Perdemos apenas duas Nós estamos melhores no Brasileirão Só pra mostrar pra vocês também Porque eu sempre sou muito honesto e justo Aham, sei Agora, neste momento, a gente está jogando na dificuldade internacional Não acredito que eu terei que aumentar por enquanto Pelo menos até a gente evoluir o nosso time, montar um time legal Depois, quem sabe, a gente vai pro lendário Mas por enquanto, vamos ficar aqui nesse nível Pra gente ver o que vai acontecer, né? Então, vamos que vamos Bora! Porque teremos Cuiabá e Grêmio Lembrando que a Bubacar não chegou ainda Porque a janela não está aberta Então, por isso que a Bubacar ainda não veio para o Grêmio Beleza? Mas ele já está acertado aqui Tá, o Luan, o Luan vai Beleza Agora o Ferreirinha, cara Pro Flamengo é sacanagem, né cara? Tinha que aparecer o São Paulo Ah, eles deram o Eric Pugar O Eric Pugar O problema é que, mano Volante a gente não está precisando muito, né cara? Não Eu vou recusar essa oferta Acho que pra gente não vai servir não, né cara? Não sei Vou recusar, tá mano? Tá por enquanto Por enquanto Dia de jogo! Cuiabá e Grêmio Beleza Nosso time, cara A gente tem que começar a dar uma evoluída nos caras, né? Me falaram pra ir no central de elenco Vamos lá, cara Vamos evoluir o... Pô, o Cuiabano, cara O Cuiabano pode evoluir legal Ele era 68 e já está 69, né mano? Equilibrado Lateral ofensivo Lateral defensivo Vamos elaborar aqui ele defensivamente, cara Apesar que ele é bom ofensivo Mas, enfim Kaique, cara Kaique tem que evoluir também, cara Equilibrado Goleiro líbero, não Goleiro Goleiro É isso Cara, não tem como treinar os caras Acho que tem um jeito de treinar os caras, né mano? Base Base é foda, mano Porque não são os caras real da base, né? Olha os malandros aqui, cara Esse aqui eu já peguei, né mano? Promover pro time Eu peguei ele Eu peguei ele Eu boto no time principal e já boto pra vender Fazer dinheiro com esse malandro Aqui, ó A gente pode... Ah, como é que eu faço? No central do elenco Tem que botar pra vender já Esses malandros aí Vamos Isso a gente transfere... Ou empréstimo, né cara? É, ué Empréstimo Depois a gente vende por mais, tá ligado? E assim a gente vai Vamos ver o calendário Quando é que vamos ter... Quando é que a gente vai ter... Ter a Libertador... Ih, rapaz A gente vai ter que jogar com reserva Depois é River Plate fora Não, vamos jogar com reserva Vamos jogar com o time reserva mesmo Vai ter que ser o time reserva Contra o Cuiabá Porque depois é River Plate fora É um jogo mais importante Vamos jogar com essa reserva aqui E depois qualquer coisa a gente troca Algum jogador Beleza? Bora lá Bora então, mano Bora pro jogo Porque agora o bicho vai pegar A gente tá melhor Eu tô falando Eu treinei Eu treinei Tô sabendo, vai Eu treinei Eu tô melhor Vamos lá Ai, pedida é sacanagem Cara, por que que o time fica tão diferente Quando joga com outra máquina, cara? Não! Capita Prego Deixa eu arrumar esse time Pô, sério, mano Eu treinei Cara, eu treinei hoje, cara Eu tava melhor Só que eu acho que o problema tá aqui Ah, tic-tac Não é isso que eu gosto, cara Meu Deus Eu não jogo assim, véi Eu não jogo assim Inclusive, cara Me falaram até pra fazer um negócio Pra botar três zagueiros, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer isso aí, mano Eu vou acabar fazendo isso aqui mesmo Melhorar Mentira Mentira Meu Deus, véi Vamos Não Que chance Time reserva não tá, véi Time reserva tá osso Lucas, seja bem-vindo, mano Boa Boa Vamos Cara, Cuiabá tá muito bem, véi Cuiabá tá bem Que isso Meu Deus, cara Faz isso aí, demônio Meu Deus, cara Que isso, véi Pô, sacanagem, cara Que demora pra entrar uma bola, véi Porra Soteudinho Olha o soteudinho Pega, cara Vai na bola, rapaz Ah, mas eu não sei bater falta, véi Que que adianta Eu não sei bater falta, véi Vem direto Opa Quase saiu uma coisinha legal ali, hein A falta no Fifa é muito estranha Nossa Falta pra gente Opa Mais uma Ah, mano Não vou errar duas vezes, né Eu não vou errar duas vezes, né Ah Olha É quase isso, hein É quase isso, hein Mas só o teu sim, mano Olha o soteudo, cara Vamos, cara Não vamos se abater, não, cara Camisa pesa, véi Camisa pesa Uou Se antecipa Intercepta o passe Vamos, soteudo Superchota Vamos, soteudo Golaço, véi O MDC E de a partida Até no UFC o soteudo joga muito Mano, joga muito demais Ah, cara Eu não vou tomar um empate Eu me nego tomar um empate, cara Não, sai Por favor Cara, eu Tá ganhando Eu levo empate, tá ligado Para Não Oh, diacho, cara Reinaldo Reinaldo Ah, beleza Beleza Reinaldo Reinaldo Lei do ex, ó Ah, mano Putz, cara Putz Acabou, cara Acabou 33 93 já Nossa Cara, onde é que eu vejo as outras ofertas Ah, aqui ó Flamengo Wolfsburg O Sassuna 7 milhões 7 milhões, cara O valor de mercado dele é 6 Cara, que o Ferreira já foi, né, mano Não vamos ficar com ele no Grêmio, não Vai para a Alemanha, então Não, vai para o Sassuna Coitado do Sassuna, mano Grêmio River Plate River Plate Grêmio Opa, que eu tenho que botar o time titular agora Bora Que agora o bagulhinho vai ser diferenciado Agora é o time Do River A gente precisa estar Está bem, né, cara Tá, vocês pediram para eu também arrumar o Fazer plano de treino Onde é que eu faço plano de treino, gurusado Ali Plano de treino Nossa, bem na minha cara Ah, moleque Aqui, ó Vamos melhorar, cara A gente tem que melhorar os caras da base, né Ó, nota Fernandes Equilibrado Foco na energia Foco no desempenho Por enquanto vai ter que ser isso Galdino Foco na energia Coiabano Foco no desempenho Ronald Somente desempenho Equilibrado agora, Suteu Vamos à partida, então, gurusada Que agora é River Plate Grêmio Agora o bicho vai pegar Agora não tem boi, hein, mano Vamos para a pelota Será que agora a gente ganha, mano? Será que agora a gente ganha do River Plate? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Que é River Plate E Grêmio Na Libertadores Pepe Não estava impedido, não 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 estava impedido Ah, mano Mentira Não estava impedido, cara Não é possível Não é possível, cara Editor, pode cortar a parte que eu estou Que eu estou falando mudo, tá? Ah, mano Oi, caraca, velho Casco Pode travar tanto, cara Atenção para fazer Vamos, vamos Vamos, vamos Cautelinha, cara Pô, eu treinei Cara, eu treinei tanto hoje Tá ligado Agora estou assim, né? Não é possível isso, cara Pô, cara Todos eles pegam, mano Todas eles pegam Ah, velho Que saco, cara Que saco Que saco Ah, não fala Mano, não está certo isso, cara Tomar 4 do River Pega a bola, né? O que que está comemorando, cara? Tomando 4, comemorando Para com isso Vamos Ô, cara Pega a bola, Mastriani Pega a bola Ó, já não é tão fiasco Pega a bola, cara Não pegou Ah, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que horror, cara Que horror Vergonha Vergonha Cara, que horror Deixa eu ver a classificação Como é que está Da Libertadores, cara Estamos em segundo, cara Inacreditavelmente Estamos melhores Que o Sport Cristal E que o River Plate Quer dizer E que o O The Strongest Tá bom, cara Tá bom Vamos, vamos seguindo Vamos seguindo Vamos ver o que vai acontecer Só que, cara Cara, a gente tem que ver O que que Porque a gente está tomando Tanto gol, cara Eu acho que eu vou Eu vou ter que Eu vou ter que Sei lá o que eu vou ter que fazer, cara Mas vou ter que Vou ter que mudar Alguma coisa aqui Alguma coisa vou ter que mudar Vamos lá E agora Nessa partida É contra o Atlético Paranaense Cara, não é time fácil Vamos ver o calendário Depois do Atlético Paranaense Já temos Libertadores Já temos o Sport Cristal Mas, cara Vamos ter que fazer Um mistão aqui, velho Vamos ter que fazer Um mistão aqui Na real Ixi A gente vai ter que descansar Os nossos jogadores, né, cara Tá o Ferreirinha Tá o Bissosi Cara, a gente não tem Um terceiro Sontravante A gente precisa de mais Sontravante Cara, a gente precisa Contratar muita gente Na verdade, cara Essa é uma verdade Na real Vamos jogar com dois Segundo atacante Isso é uma coisa Diferenciada aqui E puxar um zagueiro Bora lá Lua saindo Ó, abriu Abriu a janela Opa Abriu a janela Abriu a janela Não, pera Abriu a janela ainda Ele só foi vendido Calendário A janela Janela Transferência aberta Fechada Abre em julho Beleza A gente vai ter que fazer A gente vai ter que fazer Elenco aqui, cara Vamos ter que fazer elenco Bora lá então, mano Será que é a última partida Dessa... Ah, mano Será que é o foda, velho? O foda é que, mano Não sei se o pessoal vai querer Continuar assistindo os vídeos Eu perdendo, tá ligado? Cara, é que é muito bizarro, mano Tem partida que, cara O FIFA parece que Não joga nada Tem partida que eles viram Tudo Manchester United Manchester City Qual é o estilo Eu tô sem criatividade Calobi, ah, mano Ah, não Oh, mano Que que é isso, cara? Oh, mano O time... A máquina... Que isso? Vamos lá Bissosi Vamos, Luan Vamos, Luan Luan Olha aí, ó O R2, eu falei? Falei? Meu Deus Atenção, cobrou Joga na área Joga A velho do céu Pô, velho Essa zaga não existe, cara Não existe essa zaga, cara Não existe essa zaga, velho Boa, João Pedro Mano, por que que o time não sobe? Isso, rápida Isso, mano Rápida Eu quero velocidade Eu acho que eu tô encontrando Eu acho que eu tô encontrando o jeito Que raiva que me dá, cara Que raiva que me dá Quando eles abrem essa zaga, velho Por que eles abrem a zaga desse jeito, cara? Cadê os caras, mano? Pô, cara Que isso, bicho Um minutinho de jogo Acabou, né? Sabe o que é o foda? Se eu boto no profissional Eu ganho fácil, mano Eu acho que o melhor Eu cresci na dificuldade Do que, ah Botar no profissional E sair ganhando, tá ligado? Mais uma partida nesse vídeo A última partida desse vídeo É culpa da formação aí da Noteg Ó o Juan Pô, Juan Cara, a gente tem que ganhar É isso No máximo empatar No mínimo, na verdade Não dá pra perder, não Empatar ou ganhar Bora Bora, bora, bora Pra finalizar essa Este Este episódio Que Caraca, mano Foi complicado, hein Ó, empate basta É só empatar, cara É só empatar, Noteg É só empatar, mano É Mano É empatar Pai, esse uniforme Parecido, hein, cara Cara, que episódio horrível Vai ser esse, né, cara Muita derrota Empate Goleada E Nossa Mastriani Cara, não vai Meu Deus, não Cara É impressionante Que a defesa da máquina Pode ser qualquer time Eles vão estar sempre melhor Que a nossa Vilaçante Sobre Espaço Na ponta Pode descer por ali Fazer Glória a Deus Vamos Nossa, cara Que dificuldade de acontecer algo assim, cara Meu Deus Vai ser uma série difícil Mas vai ser com seriedade Com verdade Era uma posse da bola Soteudinho É pra fazer Manda a bola pra longe do gol O três dedo nesse FIFA tá bem apelão Eu tenho que arriscar mais no três dedo Manda a bola pra trás Ah, cara O que que o Groen fez, cara O que que o Groen fez Olha o Davidson Olha o Davidson Livre Na cara do gol Devin entrou pra decidir Não é fome Não é fome É isso, Deverson Obrigado por não ser fominha Vamos É o gol da classificação Pra evitar qualquer susto Gol importante pra dar tranquilidade pra equipe Minha defesa tava desarrumada E aí foi quase um passeio no ataque Sem marcação E é vapo Acabou Acabou Aos trancos e barrancos O Grêmio está classificado Para as oitavas de final da Libertadores Bora Parabéns Vocês conseguiram a classificação Quais são as suas impressões após o jogo Não vamos parar por aqui Somos um grupo ambicioso E não vamos parar por aqui Queremos deixar a nossa torcida feliz É isso O que você achou desse jogo? Tenho orgulho dos jogadores É isso É isso aí Bora Cruzada, mais um episódio então Finalmente Vencemos Como eu falei Sejam pacientes Sejam pacientes Que a gente tá melhorando Aos pouquinhos Aí a gente vai tá melhor Beleza? Então, Cruzada Deixa o likezão Fortalece aí bastante Te inscreve no canal Que é bem importante E Próximo vídeo Eu acho que vamos ter aí A próxima fase Da Libertadores da América Que vai ser Demais Beleza? Vamos que vamos Que mesmo sendo muito difícil Vou só tirar essa caceta da minha cara Que mesmo sendo muito difícil A gente vai conseguir Sim Ganhar título Nesta primeira temporada Do nosso modo carreira Jogador Jogador não Treinador Com o Grêmio Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau